Com aquecimento para os Tots, tem várias cartinhas boas que eu quero conseguir ainda. Por exemplo, Neymar de fogo ou de gelo. Já deixa o like e vamos ver o que a gente vai conseguir hoje aqui. Já temos o carequinha da galera, deixa ele na frente e agora ponta esquerda, rapaziada. Pode aparecer um de gelo, mas não é esse, não é esse que a gente quer. Ele se chama Neymar, tem até o losano que é interessante e o quente. Vou pegar o de gelo aqui. Já na direita temos o cubo que é interessante, né? Esse ataque, ok, geralmente começa com um time até melhor, na real. Roberto Firmino de fogo, meio campo central. Uma cartinha bem legal, bem legal mesmo. Aqui ele tem aqui, ó, passe direto de freestyle plus. Indicação alta no ataque na defesa, o problema é que tem o De Bruyne. Mas, como eu quero testar essas cartinhas diferentes, então vamos com ele. E agora, aqui já, sei não, hein? Kessier, uma faixa na cabeça, o guerreiro Kessier. Respeita ele. Pô, temos agora a Putejas aqui, mano, cartinha 92, né? Cartinha braba dela. E o campo tá feito. A zaga já deu aquela caidinha básica, vamos de Martinez. E agora, quem será que vai fechar a zaga pra gente? Company. O nosso cabeção favorito, né? O Company é brabo. Tem o Militão também, mas eu vou de Company, eu acho, hein? Cara, se bem que esse Militão também é muito forte, tá? Eu não testei ele ainda. E aí, quem vocês escolheriam? Militão ou o Company? O Militão tem dedicação alta na defesa, ele tem um playstyle plus ali interessante também, que é Barreira. Eu vou de Company, vai. Olha, o Militão também é nervoso. Poderia aparecer mais pra frente e a gente faria a dupla Company e Militão. O homem chegou! Eu votei nele pro Tote, hein? O Theo Hernandes, foguetinho da galera. Já na direita... Eu acho que o draft tá bom, hein? Caramba, mano. Scott. Será que vamos com ela? Tem o James também? Eu vou de Scott ou James. Preciso. Ela é melhor na defesa, perde no físico. Deixa eu ver a dedicação dela. Média na defesa. Deixa eu ver. É, também média. Vamos com a Scott hoje. E pra fechar o gol pra gente... Uuuh... Ai, espera lá. Eu não gosto muito do Vanisteroy no gol. Testei uma vez ele. E ele deixou passar tudo. Mãozinha de alface. Mas eu vou dar mais uma chance, né? As pessoas merecem segunda chance. Então, Vanisteroy no gol. Nada do Ney. Nem cheiro do Ney, né? É complicado. Ney de fogo, de gelo. Uh... Cacilhas, Van der Sar. E aí o nosso Vanisteroy sobrou. Sobrou demais. É da hora se ele tivesse atacante aqui, né? Como posição alternativa, mas não tem. Cadê o meu Eder Militão? Traz ele, Doni aí. Traz ele aí que a gente bota ele no time titular. Ó, vou pegar esse cara aqui. A gente dá um upgrade na zaga. A gente perde o entrosamento, mas dá um upgrade bom na zaga. Olga. Carmona. Aqui é descartável, né? Só finge que escolhe mesmo. Opa, opa, opa. Brilhou legal aqui. Olha só esse Mac Jean aqui, hein? Braba com a moração dele, velho. Juli eu já testei e é bom. Cheater aqui no meio campo. Também é uma cartinha interessante, tá? Pra que a gente não tem meio campo pensivo, né? Então, tem esse maluquinho Lichman. Tem esse Heroes aqui também. Meio campo central, ele faria. E o Piresma pegar o Juli. E aí o nosso amigo Cubo vaza. O meu pai amado, o Cruyff. Esse Cruyff ele aparece bastante, mas ele é muito bom. Então ele tem que aparecer bastante. Ótimo. A Marta de Fogo. A rainha do futebol. Caramba, mano. Eu não tinha... Eu queria... É verdade, eu tinha até esquecido. Porque eu tô tendo a cabeça do Neymar Fogo e Gelo. Esqueci que a Marta ganhou uma carta sensacional. E chegou a hora de testar a rainha. Uma carta com disco, um futebol que ela já jogou, né? Mano, eu acho que quando ela se aposentar e virar um icon no UFC, aí ela vai vir com umas cartinhas tipo assim, 95, 94. Porque o que a Marta já jogou no futebol aí, cara, não tá escrito. E ela tem aqui um PlayStyle Plus de malvadeza. Interessante. Bem interessante. Cara, tem até o Jairzinho, mas aí vamos testar a mulher, né? E o Juli vaza. Cara, se aparecer o Neymar, eu vou ficar tão feliz. Nossa Senhora, esse Zidane aqui. Ah, pra ver até aqui o Alisson também, mas aí a gente vai de Zidane. Eu acho que o Fermino vai perder a vaga. Com todo respeito, mano. Que isso, cara. O time é esse. O draft tá muito apelão. Tem que montar draft mesmo. Tá doido, ó. Dei um belezinho pra dar uma correria. Já manda o Ney, vai. Ai, mandou o Mbappé ainda. Que isso. Olha lá a nossa esquerdinha subindo. Caramba, mano. O time ficou brabo, velho. Faltou um zagueiro melhor que o alemão ali. Faltou um zagueiro melhor que o alemão, mas cara... Que isso, hein? Que time, velho. E tem o Talisca aqui pra ser o nosso banco de luxo. O Cruyff vai ser titular, com certeza. Vou perder o controsamento. Mas se eu deixar o... Começar com o Cruyff no banco. Cara, eu pensei que ia dar... Sem zoeira. Eu pensei que ia dar 90 de classificação. Não chegou a dar. Mas eu pensei que ia rolar um noventinho ali. Na moral. Ah, deu 90, pô. Tá aí. Primeira classificação 90, nossa. Do UFC. Chegou. Grava esse dia. Já batemos nosso primeiro recorde aqui, então. De classificação 90. Ela chegou, senhoras e senhores. E junto com ela veio a Marta de fogo sensacional, né? E bom, vocês sabem que eu vou botar aqui o nosso Cruyff de titular. Mas quando começar a partida, eu também posso fazer isso, eu acho, ó. Pra ganhar mais entrosamento, aí eu troco durante a partida. O Tejas entra aí no lugar do Firmino no início do jogo. E o Cruyff entra no lugar do nosso atacante aqui, carequinha. No início do jogo, ó. Mas mantendo assim o time, a gente deixa o entrosamento mais alto também. Ah, mas agora eu vi que caiu pra 89. Seria interessante fazer isso. Deixar ela. Claro. É isso, mano. Que ruideira, hein? Vamos pegar o treinador pra ver o que rola. Ó, esse treinador aí nos deu um pontinho, tá? O alemão aí. Aí, Cruyff, Zidane, brabo, 95. Cacilhas, cara, que time, hein? Rapaz do céu. E aí voltamos com o Firmino. O Firmino vai começar a titular mesmo. E agora vamos testar esse time no campo. Fora da verdade. O cara tá com o Ronaldinho. Time bom também. Ó, Marta, ó a rainha aí, ó. Fala dela. Opa, driblou já o primeiro. Boa, Marta. Ó o Zidane. Tentei já o primeiro chute, não deu. Coloca com ela. Scott. Os dois gigantes na marcação da Scott. Zidane. Cruyff. Ó o Cruyff. Que isso, Cruyff? Ele joga sozinho, mano. Ah, maluco, velho. Que que é isso? Golaço. Ah, não, 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 não. Tomamos já. Lance seguinte. Cara. É sempre assim. Você faz o gol, lá no seguinte você toma. Quer dizer, pelo menos comigo, né? Ó. Ó. Vamos tomar. Nossa. Ronaldinho dominou a bola lá pra trás e fez o gol. Dois a um já. Eu odeio esse jogo. Papê. Vai. Vai. Ah, o goleiro dele pega, né? Bola. Ah, Firmino. Não. Tocou atrás pro Ronaldinho. E a defesa abriu toda, mano. Nossa defesa tá mamãe. Ó a Martinha. Ó a Martinha. Ai, 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 ai. Rapaz, a defesa tá passando um perrengue que eu vou te contar, hein. Ô, Cacilhas. Segura. Segura, Cacilhas. Não é possível. Ah, Mbappé. Olha o domínio do Mbappé, mano. Lá a lentidão. Vai, Zidane. Vamos, vamos que dá. Vamos que dá. Calma lá. Três a dois. Caraca. Mano, a defesa não funciona, velho. Vai, Mbappé. Bate. Nossa. Bora, Scott. Ah, nossa. Que cruzamento bom, hein. Boa, Marta. Vai, Cruyff. Ah, cabecei mal. Ó, vai lá na linha. Não, não deixa o Ronaldinho bater. Boa. Vai, Mbappé. Cruzamento. Ai, ai, ai. Bola, hein. Ai, tem pedido aonde? Bora, Martinha. Ai, na hora do toque, Martinha. Ó, Marta. Ah, não. Ele alcançou, velho. Era o último lance. Ai, se vai perder esse jogo, não é possível, mano. Caramba, mano. O jogo meio estranho, cara. Os dois times estavam errando o passe o tempo todo. Parecia que estavam com a pressão ligada, sei lá. Cara, sempre que eu não monto um time da hora, eu perco. Que tristeza. Que tristeza. Ele teve um chute a mais que a gente. A gente teve ali mais poste bola. Não conseguimos marcar mais um golzinho para empatar esse jogo com a Marta de Fogos e Dani. Ai, que tristeza, mano. Que tristeza. Faz parte, né? Faz parte. É isso. Conseguimos uma cartinha da hora, né? Agora eu quero o Neymar, hein. Vamos ver se a gente consegue tirar ele aí no próximo draft. Tamo junto. E até mais.